Ei, quem me escuta? Escuta Música, arte Escura Quando ela escuta Vamos mostrar a cultura? Prespo Escuta Escuta Salve, salve, orelhas de todo o Brasil e do mundo que nos entendem sem precisar de tradução Sejam bem-vindas, orelhas abertas do Brasil e do mundo que não dão espaço pra caretismo Sejam bem-vindas, orelhas amantes do Bom e Velho Cotonete e que nos escutam muito bem Eu sou o Felipe Qualquer Eu sou a Bianca Martins E eu sou o Nathan Andrade E esse é o Escuta Que É Bom Você acredita? Esse é o Escuta Que É Bom, um podcast pra falar de música brasileira de todos os estilos Do clássico ao alternativo, pensou em música, escuta que é bom Toda sexta-feira você pode entrar no site e você vai baixar, ou vir online Ou então nas plataformas que estarão disponíveis, o nosso podcast Música, o samba é elétrico, o samba é feito de raio e trovão Eu cheio de rosa, perfume na mão A mulata assanhada não pede perdão Diz aí, companheiro O samba é guerreiro Diz aí, companheiro O samba é guerreiro O samba é guerreiro A gente reuniu esse time aqui hoje Pra falar nesse primeiro programa Sobre música brasileira Como não poderia deixar de ser, né gente E a gente começou A colocar O primeiro assunto vai ser Como a música brasileira Ela tá inserida dentro da América Latina Quem somos Dentro desse cenário Muito amplo, musical, né Que é a América Latina Então vamos começar falando um pouco Sobre quais são os ritmos brasileiros Que estão em voga O Brasil é muito rico, né, musicalmente Tá, vamos começar um pouco Nas nossas raízes O que vocês acham, né Esse time de especialistas aqui O que vocês acham que foi a primeira Grande influência na música brasileira Por exemplo O samba, né O axé Tudo isso São ritmos que Vieram da África Vocês acham que É isso que define A brasilidade São A mistura dos ritmos Africanos Aqui no Brasil Ou não? Eu acho que sim Porque A gente tem uma diversidade Aqui no Brasil Fora do comum, né Nenhum outro lugar do mundo Eu acho que existe A diversidade Cultural Que existe aqui no Brasil Porque tem gente Tem um pouquinho de cada, né Do que existe no mundo Então eu acho que existe sim A influência da Música Principalmente da batida Africana Mas Acho que não se remete Só à África A gente tem Estilos Por exemplo No sul do país Se você pensar Você tem um estilo Que é bem pouco Influenciado pela África Na verdade É uma batucada Mais Camponesa Sabe Uma parada mais Europeia E tal Então não tem como Dizer que é só da África, né Acho que ela é só Mais um dos componentes Música 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 Você vai ver no norte do país Você já tem uma influência indígena Muito mais forte, né A música do Pará, por exemplo Tem nas suas Várias digitais aí Dos povos originários Dos ritmos originários Enfim De instrumentos Da alma Musical E a música latina Eu acho que o Brasil Talvez seja o único país Do continente Que Tá distante dos outros países Se você for pensar Peru Colômbia Bolívia Venezuela Cuba Todos têm Uma identidade Muito maior Com a cúmbia Com todos os ritmos Latinos Que vieram de povos originários A nossa música Talvez Assim Porque eu acho que a gente Podia começar Na verdade Pensando em história até Porque a gente Tá falando dessa música Em 2000 Nessa Enfim A música contemporânea Nosso objeto de pesquisa Nosso recorte é São 18 anos Que você tem tanto um movimento Que foi completamente Desculturalizante Que veio apagando a nossa cultura Em detrimento De timbres E de Poesias até Que estavam sendo influenciadas Enfim Pelo mercado Estragonidense Ou mercado inglês Ou mercado Até Espanhol Que embora cante Em espanhol Às vezes Tem gente que pode achar Que os sons Que estão sendo difundidos Agora Sei lá Não é nada latino Não É espanhol A gente tá falando Do outro lado do continente Agora Originária latina É A música eletrônica Também ela é Altamente usada Como estratégia De apagamento cultural De Enfim Tem uma cultura genérica E esse pop Construído aí Internacional Não dá pra falar de onde é É um pop internacional Que Ele é até vazio de cultura É porque é sempre a mesma forma E até vazio de De alma Não sei se vocês percebem isso Ele não tem alma Ele tem beat O beat ali não tem uma Sabe Aí tenta-se Tenta-se colocar elementos de Até flauta peruana Você vai vendo uma música da Rihanna Mas Enfim A título assim De De observação Sobre a música brasileira Eu acho que é legal A gente observar isso Assim Da Dos períodos Como que ela foi se desenvolvendo Né Como que a gente chegou até aqui Pra ter essa resistência Que você tem o Francisco Elombre Que faz uma música completamente latina Que você tem Academia da Berlinda Que você se sente Sentado num boteco Em Cuba Mas É No geral No mainstream No No A cultura hegemônica É apagada Foi feito pra apagar Foi feito pra apagar Né Exatamente Mas eu acho que Mesmo Nos ritmos Que vieram de fora Eu acho que ainda A gente aqui no Brasil Às vezes a gente consegue Dar a nossa cara Né Eu acho que Um dos maiores exemplos disso É o baile funk Que é um ritmo Estadunidense Né Que é o Miami Bass E a gente subverteu Tanto Que hoje em dia Ele é nosso É um ritmo nosso A gente tomou Né Eu acho o ritmo Tem uma indústria Muito forte hoje Do funk É fortíssimo Eu diria que é mais forte Do que da época Lá do Furacão 2000 Que a galera também estourou E tudo mais Mas hoje Gente É Parece um vírus Tipo É Esse aí vai ter de ser Um episódio Exclusivo É Porque eu lembro Que não tem muito tempo 2010 A gente tinha preconceito ainda Tinha É Bastante 2010 tinha Tinha a Anitta Por exemplo Quando eu comecei Ah porra Não vou tocar a Anitta no rádio Entendeu Não vamos tocar isso aqui Isso aqui é ridículo E hoje o funk tá no rádio O funk tá na balada Do Playboy O funk tá na festa de casamento Tá na festa de casamento Sacou que tá a sua tia lá Na festa de 15 anos Da princesinha da família Na festa de 5 anos Da princesinha da família É exatamente isso Ah e depois desse então Vamos ouvir um funk Com o rodário Maravilhoso Teu cocô Não me leve a mão Quem descobriu o Brasil Não foi cabrão É foda entender que acabou Teu popó não é mais meu Meu pai não é mais teu Amor Que pena Que funk é esse hein Que funk é esse instrumental Com guitarra Que não perde a essência do funk Tem a poética do funk Mas não precisou nem Tamborzão Nem tamborzão Precisou e dá pra rebolar A rafa O rodário O popó que não é mais O rodário Eu acho que a gente Encontra nele Uma figura bem Bem destacada De tudo Ele tá cantando ali No estilo meio R&B Mas ao mesmo tempo Ele tá simulando Uma batida de funk Na guitarra E tem toda uma Essência de hip hop O que esse menino Tá fazendo Eu acho que A gente viveu Nos anos 2000 Talvez Foi o período Que a gente Teve mais desconexão Com a música brasileira Eu não sei Se eu tenho Esse sentimento Porque Foi uma época Que eu tava desenvolvendo O meu gosto musical Mas Foi uma época Que parece que Tava tudo Meio industrializado Meio apagado E tanto que Essas Novas resistências Tão chegando agora A gente tá vendo Tipo de 2010 Pra cá E Eu acho que Meio casa um pouco Com a última ascensão Do rock No Brasil Que foi Com Sei lá Com o movimento emo NX0 Sei lá Talvez foi a última Grande ascensão E que era muito Muito fechado 2018 Eu tinha medo disso Em 2005 De que hoje A gente estivesse afirmando isso Mas de fato O último suspiro do rock No Brasil Foi o emo Foi Fresno Foi NX0 Porque os caras fizeram Assim De certa forma Assim gente Ai Muita gente não gosta Mas os caras Conseguiram fazer uma história Sabe Eles tiveram um papel Muito importante Tipo Tem gente que escuta mesmo E sente Escuta até hoje Tem orgulho De falar Eu sou fã da Fresno E pá Então assim Algum papel eles cumpriram Mas Eu acho Mas rolou um enlatado ali Naquela época Que pegaram O CPM 22 O Fresno O NX0 Deram uma Viram um pop rockzão Sim Virou Apesar de assim Do rótulo ali Emo Que eles ganharam É Passa na mão do Rick Bonadis Traga É Ele bota Dentro da lata de sardinha É Tipo assim Ele já bota Na forma dele E se não adaptar Já é Já é Então Sobre essa parada aí É É muito doida Porque se a gente for pensar Naquela época lá de Legião Urbana De Ira Ira É mesmo Ira Quem mais? Capital Inicial Paralã Titãs Também participou Isso aí Nessa época aí Biquini Cavadão A gente tinha Porque assim ó Eu por exemplo A minha preguiça Que eu tenho de Legião Urbana É porque Sei lá Renato Russo Escutou muito De Smith Quis fazer uma versão brasileira E assim Não foi tão feliz E também eu não gosto dessa ideia Tipo assim Da Deologia por trás De Legião Urbana Eu não acho muito interessante Assim O que Aquela Aquele modelo de vida Mas Não mas peraí Mas peraí Por que que você não acha interessante Cara Vamos discutir isso daqui Vamos discutir Legião Urbana Você Você achou que você ia falar isso No primeiro episódio Não é É mesmo Eu acho que eu posso deixar isso pro próximo Porque É um tema polêmico Assim Se a gente pensar naquela geração ali Né Que a gente vê Que hoje a gente acha que era uma geração Porque assim ó Vamos lá Vamos tentar organizar o pensamento Eu cresci pensando que Porra Na época lá do Fora Color Nas diretas já No combate a ditadura Os artistas eram fodas E blá 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 Era um bando de playboy Que tinha vida boa Eu não faço as coisas por dinheiro Mas o dinheiro é a motivação principal Que ou o pai era policial Ou ele era funcionário público Ou ele estava numa posição confortável Que é aquelas As viúvas Da ditadura que falam Porra não Era muito bom Era bom porque Se você não era vagabundo Estava tudo de boa Então são É a família do bem E a gente cresceu A gente cresceu com que país é esse Com não sei mais o que Achando que aquilo ali Era protesto Mas na verdade aquilo ali Isso tudo ó É grana Era mais uma forma de alienação Aquilo ali era mais uma forma De controle social Entendeu Em cima da juventude De colocar ela pra usar o Star E beber Coca-Cola Que tá aí a sua revolução Entendeu E hoje tá todo mundo aí Obeso e com diabetes Então assim Então assim É Aí depois você vai ver Porque é tipo aquela parada Que a gente estava falando Sobre você Quando você é criança Você assiste desenho E você esquece Aliás Você esquece Você nem sabe Que é feito por adultos E quando você é adulto Que você assiste um desenho Você fala Caraca Esse cara tomou um doce Pra desenhar Sabe Esse desenho É a mesma coisa Quando você pega igual Depois eu fui assistir As entrevistas do Renato Russo Já velho E eu fui ver que tipo Era simplesmente um coxinha Se ele estivesse aqui hoje Ele estava do lado Do Lobão e do Roger Do Traje a Rigor Na Paulista Cruze No impeachment Entendeu Então assim Eu acho que dinheiro É uma coisa importante Sim Eu sou capitalista Eu sou capitalista Se eu não fosse Eu estava sendo anarquista Se o Renato Russo Estivesse aqui Era isso Ele se autodeclara capitalista Daí já vem uma Já vem uma pista Para isso que a gente Está tentando achar Nesse primeiro podcast Que é definitivamente A música brasileira E tinha por exemplo Uma blitz Você vai ver A apropriação Aquilo que você estava falando A apropriação E o pirateio daquilo O pirateio daquela cultura Genial CD pirata É uma coisa genial É mais genial Do que o CD pirata É a calça Que é pirata E que ela É uma calça qualquer Mas ele coloca a marca Ele faz questão De colocar a marca Da Kelvin Klein Da Lacoste De não sei quem E aí você volta Para a música Como? Eu acho que O que nós nos especializamos Como brasileiros É na arte da remixagem Nós nos especializamos Em pegar um milhão De referências Em viver Com um milhão De referências Não só pegar Igual a gente estava Conversando com o Djong O Djonga falou Pô minha música Não é referência Não é isso Não é referência É vivência Eu não abri uma revista Ah peraí que eu vou pegar Uma referência aqui Tipo um playboy De condomínio Que pega uma revista Né? Pega um documentário Do morro Da favela E vou compor minha música Ele está falando Do que ele vive Então assim Enquanto brasileiros Não só como referência Assim de pegar Pô Ai tem aí O rock britânico Genial Tal Beatles Blur Oasis Oasis Quem mais Vê chegando É E pega E refaz Não só isso Mas você quer fenômeno Mais lindo Do que o forró Eletrônico Do que aquelas versões Brasileiras É genial Acho que a gente podia Até ouvir um desse Vamos então? Vamos Vamos colocar o doana del rei Lana del rei Versão forró Bota aí Escuta que é bom Toku you Nós estamos de volta com a escuta que é bom depois dessa música linda maravilhosa Vinda direto do nordeste brasileiro Mas Com uma Como que? Não é vindo do nordeste Ela passou pelo nordeste depois de vir Tem um pezinho ali Eu acho que é estadunidense mesmo É, acho que é estadunidense Galera do grupo Lana delоновéivo Da onde veio a Lana delоновéivo Gente é dos Estados Unidos porque ela tem umas músicas... Ah, é? National West, é, sim, ela nasceu, inclusive, muito estragonidense, de Nova York. Não, e legal, é muito interessante a gente ver essas versões do forró, que é uma subversão, é o brasileiro fazendo o que sabe fazer de melhor, fazendo o jeitinho brasileiro ali na malandragem, vamos pegar um pouquinho dali e vamos colocar do nosso jeito. Então, eu acho que esse é um movimento muito brasileiro, da gente botar em forró tudo, né? Tipo, enlatar as coisas do nosso jeito. Transformar tudo em forró. É uma resposta, né? Desenlatar tudo. Desenlatar tudo, né? E eu acho, eu acredito que a gente tá vivendo um momento da música no Brasil em que a gente quer deixar a nossa marca, né? Deixar a marca do Brasil. E que a gente já tá deixando a nossa marca. Já estamos deixando, já. O funk, pra mim, fez isso, tá fazendo isso bem nos últimos anos. Por quê? O funk, ele, quando ele nasceu lá nos anos 90, o baile funk, né? Nos anos 90, nos anos 2000, ele tinha a mesma batida, que era uma batida importada, né? Do Miami Bass, lá dos Estados Unidos. E depois de 2010, 2011, a gente começou a ver um ritmo diferente, né? Que chamaram de rasteirinha, e que hoje, que virou simplesmente o funk, né? Que é o quê? Acompanhou aquele movimento da música que foi de diminuir as batidas por minuto, que era uma tendência na época, né? E colocar elementos brasileiros numa batida que antes era uma batida eletrônica bem enlatada mesmo, né? E agora, o que a gente vê no, por exemplo, Kevinho. O Kevinho, as músicas dele, se você for reparar, tem um cavaquinho, tocando. Tem um repiquezinho. Tem um repique, tem um pandeiro. Às vezes, em muitas músicas, você vê a batida sendo acompanhada ali num pandeiro. Então, eu acho que isso é mais uma prova do que o Brasil, a gente consegue, temos o potencial de fazer isso, né? Deixar a nossa marca no estilo de música. Vocês sabem algum outro ritmo que faz isso muito bem? A gente viu o forró, o exemplo do forró aqui. Mas e, sei lá, o rock? O rock brasileiro conseguiu fazer isso? Conseguiu dar esse salto? Então, tem um cara que ele tem um canal no YouTube que ele faz justamente isso. Ele pega músicas, sei lá, tipo, de axé, os funks e tal e transforma tudo em metal. Saca? Exatamente. Essa é a reação da galera. Fica cômico. Né? Tipo... Mas eu acho que no geral esse tipo de remixagem de diversão das músicas é sempre meio cômico, né? Quando eu falei pra gente colocar o Nona Del Rey, vocês tiveram a mesma reação que foi dar risada, tipo, mano, a Nona Del Rey com... A higienal, né? É, é sensacional. Fica muito bom. O Felipe falou, citou aqui o Francisco Elombre. Você acha que é uma nova geração que tá trazendo elementos latinos e brasileiros pro rock, né? Eu acho que a gente não pode nem falar rock. É, o que que sobrou do rock, né? Porque se a gente pensar em guitarra, né? Você tem guitarra em muitos outros ritmos. Ah, sobrou do rock a guitarra. O que que sobrou do rock? O compasso do rock? Nem a atitude, né? A atitude? Eu tô de fé a primeira a morrer. É, porque... É, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, assim, é... Me aventurar na atitude. Ah, que roupa que é atitude e tal. Mas você já jogou pra baixo, já é. Atitude não, não é esse o caminho. Então, bem, é... E a gente precisa mesmo do rock, né? E a gente precisa mesmo de... Atravessar o Atlântico pra gente encontrar uma sonoridade. Entendeu? Não, e outra coisa, atitude. Essa atitude que a gente pediu. Eu acho que hoje acontece justamente o contrário. A gente encontra muito mais aqui procurando lá no underground mesmo do que recebendo o que a indústria coloca pra gente ouvir. Bem, então, tinha uma observação interessante que eu queria fazer a respeito dessa... Não só do consumo, mas da forma de... Porque, assim, às vezes a gente é levado a pensar as coisas como consumo, né? Ah, o consumo da música. Mas não necessariamente pensar enquanto produto. Pensar enquanto parte da sua vivência, parte do seu dia a dia, parte da sua experiência, enfim... Enquanto ser humano no mundo. E uma parada interessante que eu vi aí você falando sobre o Francisco Calombre foi um happy hour da UNB onde tinham só alunos de ciências sociais. Que é, assim, teoricamente, as pessoas acham que é o curso mais de esquerda, o curso onde tem mais estudantes revolucionários, subversivos, pró-cuba, foram de São Paulo. Globalismo. Todo mundo financiado pelo Jorge Soros. O Jorge Soros. E aí, o que que pega? Você tá lá e tá tocando... Imagina. Você tá lá e tá tocando... O Francisco Calombre, por exemplo. Tá tocando o Caetrese. Tá tocando o Bomba Estéreo. É. Por isso. E, cara, a galera não identifica. Não identifica. Agora, quando toca um Drake, por exemplo, e isso é uma coisa que eu vejo em os próprios olhos, todo mundo... Calma, meu, Marcelo. E faz um telefoninho ainda. E aí, o que que... Sei lá, o que que surge, assim, de pergunta? Se as pessoas que estão com uma... Uma instrução, digamos, uma área de conhecimento que já é... Pretende-se ser descolonizadora. E ele fica lá naquele coloniza que eu gosto, entendeu? Assim, tipo, consome. Tá mais habituado a ouvir o Drake do que um rolê da Colômbia, um rolê do Uruguai, um rolê do Chile ou do Peru, que tá aqui do lado, e que, voltando no início da nossa conversa, tem muito mais da nossa identidade do que o outro pop. Porém, se você perguntar a qualquer adolescente hoje de 13 anos, hoje os de 13 devem estar na onda do trap, né? Que tá na mania agora. Do hip-hop, do trap, da música pop, né? Mas, né, ela vai se identificar muito mais com isso e até, não, pô, me identifico demais com as letras, o cara lá morrendo de frio, entendeu? Nossa, aquele país tropical, sacou? Tipo, o cara lá chorando, O cara lá no meio de Belfort roxo, escutando... Sacou, é? Escutando... Coldplay. Coldplay. E sentindo, assim, como se fosse... Sacou? Como se estivesse debaixo do Big Bang, lá, assim. Sabe? E, às vezes, eu fico me perguntando muito isso, porque quando eu escuto alguma coisa importada, quando eu escuto, por exemplo, o Strokes, de ficar escutando pra lembrar de adolescência, assim, da minha época malhação, eu tô escutando, às vezes, andando aqui nesse cerrado, nesse sol quente, eu fico assim, cara, isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Eu tô... Parece que eu tô me transportando dessa realidade aqui pra outra, entendeu? Tô me ausentando. Mas eu acho que é justamente isso. Que as pessoas não querem. Exatamente isso. Tipo assim... É... É... Esse lance de fugir mesmo da realidade que você tem. Mas por quê? Porque a realidade brasileira é tão ruim assim. É... Eu acho que é. Eu acho que é um pouco. Eu acho que é. Pra maioria da galera, a realidade é muito ruim. Mas vocês não sabem... Tanto é que existe uma parcela da sociedade, no geral, aqui no Brasil, que nunca vai se identificar com o Strokes, por exemplo. O lance deles é ouvir MC fulano, MC fulano, MC ciclano. Ah, assim, o contrário. Não tem que se identificar. É. Exatamente, o contrário. Eles estão tão inseridos, tão imersos naquela realidade deles, que qualquer coisa fora daquilo é pai. Peraí, então, eu acho que a gente chegou num ponto interessante aqui, que o brasileiro, assim, mais alienado à rádio, por exemplo, é o cara que só escuta a música que tá na rádio. Ele não procura a música. Talvez ele seja o que esteja consumindo mais rolê brasileiro. Apesar de ser tudo, tipo, meio da massa, né? Música de massa. Sim, o rolê brasileiro da... O cara, às vezes, ele pode estar escutando... Ele tá escutando um pichote, tá escutando Jorge Matheus, e nunca ouviu falar num Drake da vida. Sim, tem essa coisa. Nunca ouviu falar num Strokes. Sim. Ele nunca vai consumir esse tipo de música. E é uma possibilidade muito grande. É porque a gente vive numa outra realidade. Mas, gente, eu acho que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, só escuta sertanejo de forró e pagode e samba, sei lá. É, pelo menos aqui na realidade do Centro-Oeste é o que eu sinto. Eu que moro ali mais pra cidade de satélites, né? Fico menos elitizada aqui no plano piloto. Eu consigo ver isso. Você vê na comercial norte ali de Itaguatinga, todas as lojas estão com a rádio... Não vou citar... Pode citar outras? Bota um pique! Enfim, é... Em rádios mais populares, né? Dá o telefone nosso. Enfim, em rádios mais populares. Todas as lojas estão com aquilo dali ligado. E os vendedores que estão ali na porta pra abordar a galera, tá ouvindo, tá cantando. Nego que passa na rua canta também. Então, tipo assim, existe uma cultura muito forte, principalmente do sertanejo. O funk, ele ainda... Porque é muita família, né? Então, o funk, ele ainda tem um... Muita família. Ele ainda tem esse estereótipo de ser uma coisa de gente vagabunda, gente safada. E tem muita gente da igreja, né? Nesses lugares... Que escutam o sertanejo. Porque tá tudo bem. O cara tá só sofrendo de amor. O sertanejo pode, Deus permite. GG permite. É sério, mas assim, eu tô fazendo uma análise do que eu vejo ali na minha cidade. Excelente. E eu vejo de fora, assim... É, até me fez pensar pra caralho, eu tô até calado. Mas é sério, isso acontece muito. Às vezes eu tiro o meu fone, assim, dependendo do lugar que eu tô, eu literalmente vim pra outra realidade. Porque no meu fone eu tava, velho, sei lá, lá na Dinamarca, com um tamanquinho de madeira, bem camponino mesmo. Entendeu? Não tem nada a ver o que tá rolando aqui, exatamente. O pessoal... Então, as pessoas, elas querem, elas gostam de escutar música brasileira. Elas gostam, porque não é ruim, né, gente. Música produzida no Brasil. Eu acho que a gente chega num patamar aí que o que falta é visibilidade, né? Assim, o que me irrita é o fato de ser muito monopolizado. É só sertanejo, é só funk, é só funk. E são as mesmas músicas todo dia, né? Exatamente. E por muito tempo, gente. E por muito tempo. Aquelas músicas por muito, muito tempo. É estratégico, né? Isso aí é pra fazer massificar mesmo. É, pra nem estar mesmo na cabeça. Tipo, eu nunca parei pra ouvir Jorge Matheus, gente, na vida, mas eu sei um refrão de uma pá de música mesmo. Porque toda hora eu tô passando, alguém tá ouvindo, eu sabia muito de uma família. Eu odeio Jorge Matheus, você ia cantar todas. Nossa, você ia cantar pra um monte. Me dá três tequilas e me leva pra um caroquet pra você ver. Né? Eu viro a própria Jorge Matheus. Me bota o Jorge Matheus. Eu viro a Jorge Matheus. E o sertanejo, né, gente? É uma coisa muito interessante, esse fenômeno, né? Porque não é sertanejo mais. Não é. Se a gente pensar essa galera que tá cantando o sertanejo hoje, porque eu, quando eu vejo música, eu penso nos dois aspectos. Tanto o harmônico, tanto, enfim, o musical mesmo, quanto o poético. E o sertanejo trazia muito daquilo, né? Dos nossos pais que vieram... Raízes de roça. Enfim, do sertão mesmo. Que saíram, que foram, enfim, buscar fora dos seus interiores o sucesso. Sucesso não, porque sucesso é muito recente, né? Contemporâneo. É, é contemporâneo. Sucesso é contemporâneo. Naquela época era só assim, né? Vou fazer minha música aqui e ver da minha arte. É, não, e também assim, o fato de você sobreviver, né? Antes tinha muito mais da sobrevivência. Você vir pra uma Brasília que era pura terra. É. Você ir pra São Paulo depois de você sair de uma situação assim de seca e ir pra uma metrópolis que tem tudo que você acha que você vê na sua pessoa. E você tem que se destacar. E aí, hoje a gente já vê o quê? Quem tá cantando o sertanejo, né? Quem tá... Uma galera mais pop, né? Pop. Tipo o Lão Santana. Não é sertanejo, Maric. E outra coisa, o que que tá sendo relatado, né, no sertanejo hoje em dia? O que que tá sendo cantado? O que que tá sendo promovido? Que cultura tá sendo literalmente cultivada? São duas linhas, né? É, aquelas florzinhas ali que você rega mesmo. Ou é o rapazinho que foi corneado e tá sofrendo de amor, ou o cara que já superou e tá na balada. São coisas duas. Tem duas fases só. É, são duas fases. A fase do estou triste, ai meu Deus. Exatamente. Bem binário mesmo. Exatamente. Sabe o que que vocês me fizeram lembrar? É que pra mim, o último álbum do sertanejo que abordou a roça foi um do Vitor e Léo. Eu não sei se vocês lembram que tinha Deus e Eu no sertão. Tinha o Granfino e o Caipira. Ai, eles tinham aquela música de Que Vida Boa. Que Vida Boa. Cara, eu amo. Foi a última manifestação bucólica que a gente teve no sertanejo. Bucólica, que sentiu o cheiro do café passando. Começava a música. Tirou o leitinho aí da tênis da vaca. É mesmo. Eles tiveram essa leitura nostálgica, né? De resgate até. Tinha esse propósito, né? Durou um álbum. Durou um álbum. É. Depois eles foram pra... Uma vez ou outra, comercialmente, mercadologicamente, eles juntam pra regravar sons. Mas não é porque eles estão com aquele intuito. É porque eles querem vender disco, né? Se eles regravam, por exemplo, um Tunique Tinoco, um Pena Branca Chavantinho, eles não estão fazendo... Não, não vinga, né? Não, não vinga, mas eles não estão fazendo... Fica porque tem um álbum, né? É. Eles não estão fazendo por causa da essência do rolê, entendeu? Eles estão fazendo porque pra cantar clássico dá sucesso. Outra coisa que também foi inserida, assim, o modão. O modão voltou ao hype. É verdade. Por causa da sofrência, né? Até nas músicas, né? O modão. Ah, vai estar tocando o modão. O Guilherme Santiago fala do modão. Outro lá, mas não fala do modão. Maíra e Maraíza, Maraíza e Maraíza. Fala do modão. E quando vejo, já tô ouvindo o modão doído, sofrido. Olha, uma coisa que eu já tô chegando à conclusão, assim, a esse ponto do nosso primeiro podcast. É que nós temos que, quanto mais a gente abre... Por exemplo, a gente falou de funk, a gente já falou... Começou da música latina, a gente tá falando de sertanejo agora. Quanto mais a gente abre, mais a gente vai se perdendo, entendeu? Então, eu acho que assim, por exemplo, uma coisa massa da gente falar aí nos próximos podcasts. Só toca top. Já tão ouvindo isso? Tão sabendo o que é? O programa do Luan Santana com a Fernanda Pais Leme. Fernanda Souza. E que é um desserviço. É um desserviço pra música. Porque só faz, mais uma vez, pasteurizar o que a gente tá chamando de cultura brasileira. Porque, por exemplo, ó... Aí se a gente for pra esse âmbito... Wesley Safadão, um revolucionário. Um revolucionário. Que conseguiu romper a hegemonia do sertanejo e trouxe o forró pro foco. O forró até um tempo atrás, até 3, 4 anos atrás, não tava tão popularizado. Não era tão popular quanto o sertanejo. Forró no Nordeste e o sertanejo dominava Sudeste, que faz o quê? Coloniza o resto do Brasil, né? E São Paulo coloniza o resto do Brasil. Então, assim... Depois de Wesley Safadão, quantos nomes? E você já vê agora, recentemente, algo que foge da curva estética desse padrão que eles estão propondo, que é um Aldair Playboy. Se você for pegar, é completamente... Distoa desse nível estético e técnico que eles estão trabalhando dentro da indústria do sertanejo, né? Audio mix, work show, essa galera. É, você usou a palavra certa, né? Pasteuriza, né? O artista, às vezes, ele começa com um propósito, talvez não tão artístico, assim, mas um propósito original, assim, pô, vou tocar a minha música. Cara, isso dura até ele fazer sucesso aqui no Brasil, porque uma vez fazendo sucesso, ele vai ser pasteurizado, ele vai entrar na máquina. Aconteceu com o próprio Wesley Safadão. Hoje em dia, ele entrou tanto na máquina da produção musical brasileira... Que ele nem usa mais a xuxinha. Ele não usa... Cara, o bicho... Você pode ver, velho, o bicho... Olha lá, que doido, faz engraçado. Desculpa se eu não tive graça, galera. Ele é o próprio Sansão, cara. Gente... Cortaram o cabelo dele. Perdão força. Cortaram o cabelo dele, ele parou de pagar pensão pro filho, parou de... Nossa, ele só tá dando close errado. Tem mais duas risadas, irmão. Sério. Deixa esse cabelo crescer de novo, Wesley. Wesley, fecha a boca. Tá horrível, tá horrível. Não, tá falando muita bosta. Falamos aqui de funk, falamos do sertanejo, falamos até do rock. A gente fez esse caldeirão aí de influências, de estilos, de ritmos. Mas fica uma pergunta, né? Aonde o Brasil tá fazendo a boa música brasileira? E aqui eu falo de aonde e em que estilo, quais são os artistas. Felipe, o que você acha que é um exemplo de artista que tá fazendo música autenticamente brasileira e tá fazendo muito bem isso? Cara, eu acho que desde Crioulo, né? Ele inaugurou uma nova era aí na, enfim, na música brasileira, tanto no cenário do rap, né? Que muita gente veio depois das rinhas que cresceram no início dos anos 2000 e, enfim, muitos talentos foram descobertos. Muitas carreiras foram construídas desde então no rap. E ele mostrou o seu lado sambista agora no último álbum. Eu acho que ele é o primeiro exemplo, assim, que me vem à mente da música brasileira. Eu acho que ele, assim... Bacana. Quando a gente fala de música brasileira, eu acho que ele é o primeiro que me traz tanto a sonoridade quanto a poética, né? Um completo, assim. E a história do Crioulo, por si só, já dá um episódio inteiro, né? De podcast, né? Teremos, teremos. Esse é o nosso primeiro escutatório. Nosso primeiro escutatório vai ser com o Crioulo. E Bianca, e você? O que você acha? Assim, mas calma. Eu falo... Fala. O Crioulo antes e, tipo assim, agora, eu diria como um resultado desse novo movimento na música brasileira. E agora, assim, mais um divisor de águas, Francisco Elombre. Que reúne, inclusive, integrantes de outros países, né? Um é mexicano e tal. Então, assim... Eu acho que começa no Crioulo e termina no Francisco, assim, pra mim, sabe? Na Francisco Elombre. Enfim, por causa dos dois. A sonoridade e a poética. Legal. E você, Bianca? O que você acha? Quem que você acha que tá fazendo música brasileira fora do eixo e tá fazendo muito bem? Ou dentro do eixo também, né? Ou dentro. Eu não tenho como discordar da questão do Crioulo. Eu acho que ele realmente foi muito... Ele foi muito original quando ele precisou ser, sabe? E deu muito certo. A proposta com a qual o Crioulo veio deu muito certo, né? Porque ele continua sendo um som alternativo, mas ele conseguiu ter um alcance gigantesco, né? E por muito tempo, né? Já tem bastante tempo isso. E a Francisco Elombre é uma banda que eu adoro, assim, de paixão. A primeira vez que eu tive contato com eles foi num show ao vivo. Eu nunca tinha ouvido, tipo, antes. Um show também incrível. Eu só colocaria, não colocaria eles como, assim, o ponto que estamos na música brasileira, porque eu não acho que o som deles é tão brasileiro assim, sabe? Eu acho que ele tem tantas e tantas outras influências fortes que eu não considero, tipo, tão brasileiro. Eu acho muito mais latino do que brasileiro. Mas será que isso também não é ser brasileiro? Não sei. Ao meu ouvido não soa tão brasileiro. Eu realmente não consigo conectar tanto esses sons mais latinos com a realidade musical do Brasil, entendeu? A gente, óbvio, assim como outros que a gente citou desde o início do podcast, temos várias influências. E a influência do latino é forte. Mas eu não acho que ela seja, tipo, a principal, né? Então, por exemplo, o som do Baiana System, eu acho que tem uma identidade muito mais brasileira. Legal. Sabe? Sim, senhora. E aí eu colocaria o Baiana System aí como fazendo um puta trabalho bom no cenário musical atual. Bacana. Eu vou citar uma artista que eu conheci no ano retrasado, no final de 2016. Que é... Ela é uma iniciante na música, mas é uma senhora já. É a Dona Onete. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar. Eu fui cantar carimbo. Lá não ver o peso. Urubu sobrevoando. Eu logo pude prever. Parece que vai chover. Então, eu não conhecia, eu não fazia a mínima ideia de quem era. E eu fiquei encantado. É. Uma proposta bacana também. Você vê uma senhora, pelo menos no show que eu estava, ela passou o show inteiro sentada. Uhum. A Dona Onete, ela tem 79 anos de idade. Uau. E ela começou a fazer sucesso há dois anos, três anos. Ela começou a cantar profissionalmente há cinco anos. Incrível isso. Eu acho, mais ou menos. E é incrível. A nova música brasileira. É a nova música brasileira e é um hit, ela canta o carimbó, que é um hit muito brasileiro, mas com aquela, toda aquela pegada latina. Sim. Que é um pouco também do Academia da Berlinda também, um pouco do Desumanos, né? Que é aquela, aquela banda sem vocal do, daqueles produtores, né? Do Liminha, do Cassim. Cara, e a Dona Onete me surpreendeu muito, porque foi um dos últimos, das últimas vezes que eu vi que há muito espaço pra coisa nova e coisa diferente na música brasileira e arrebatadora, sabe? Ela não tá fazendo uma música cabeça, uma música intelectual, uma música pra poucos ouvirem. Ela tá fazendo uma música muito popular. Mas com identidade cultural. Com identidade cultural. Fazendo uma coisa nova. E é isso, galera. Eu acho que como o papo tá muito bom aqui, a gente podia, então, indicar artistas que tão representando essa brasilidade de um jeito novo aqui no Brasil. E vocês já tem alguém que vocês acham uma pessoa ou várias pessoas ou vários artistas? A gente vai terminar com isso? Tipo, a playlist do podcast? Vai lá, Bianca. Bom, como eu citei, né? É minha paixão no momento. Baiana System tem que ouvir, gente. É basicamente isso. Tem que ouvir, tem que conhecer. É muito bom. Tem uma galera já classificando como um axé alternativo. Eu acho muito engraçado. Não pode ser só axé, né? Exatamente. Por que tem essa alternativa? Na verdade, é o Afrobeat, né? Afrobeat. Exatamente. É o Afrobeat. É muito gostoso. Tem letras bacanas. A galera, tipo, trabalha música. É, ele é muito bom. É muito bom. Então, escutem, gente. Baiana System. E nessa linha aí, a gente também pode falar do Abayomi, que é uma banda que tá fazendo, assim, um trampo muito rico em sonoridade, apesar de eles serem cariocas, mas a sonoridade deles é bem preta mesmo, bem africana. Eu falei apesar de ser carioca porque a gente espera que seja mais baiano, né? Sim. É. Carioca a gente espera que toque mais pagode do que um som que seja o Afrobeat, o Afrorock ou alguma outra vertente. E dentro desses sons aí que a gente tava falando de Academia da Berlinda, a gente pode falar também do Bixiga 70. Bixiga 70. Excelente. Excelente. É um som muito legal. É... Nós temos também aqui no Centro-Oeste o Munchaco. Munchaco. Tá fazendo um som. Munchaco. Que é sensacional. Escutem, escutem. Escutem Munchaco. Escuta que é bom. Escuta que é bom. Munchaco, escuta que é bom, gente. É... Bem... É... A princípio, assim, eu lembraria desses, mas aí a gente tem outros Brasis, como o Cordel do Fogo Encantado. Maravilhoso. Estou muito feliz com a volta deles. Eles voltaram com tudo. Com tudo. Fantástico. Veja a hora do show vir pra cá. Sim. E de outro lado a gente vai ver uma galera que tá em São Paulo e fazendo um som também assim, bem rico, que é El Efecto. El Efecto. El Efecto tem um som maravilhoso. Pedra de sonhos, gente. Procura no Spotify, tá lá disponível. Muito boa essa música. El Efecto. E aí se a gente for caminhar um pouco mais pra um som de introdução de quem quer conhecer música brasileira, de quem tá aí se aventurando pela música brasileira, a gente pode falar do Chico Chico, que ele tá fazendo um som assim maravilhoso. ele tá fazendo junto com a 13.7, João Mantuano, a galera toda lá, é... uns sons assim que resgatam muitas memórias musicais brasileiras. Já sabemos muito bem, meu bem, dos segredos escondidos nas notas de sempre. E uma galera que são lindas, maravilhosas, as Baías e a Cozinha Mineira. Não conheço essa. Não conhece? Ah, eu vou conhecer. Pois a gente, na hora que a gente terminar aqui, hoje eu vou te mostrar as Baías. Eles também trazem toda uma sonoridade latina, jogam às vezes pra aqueles ritmos tipo tango, bolero e também jogam pra um som afro e ao mesmo tempo fazem um som brasileiro de bossa nova, de aqueles tempos de ouro do rádio. Faz umas leituras lindas, sacou? E são duas travestis maravilhosas. A jaqueta amarela e a cor do teu abraço não sentiu o frio. Através da janela alguém sente lá fora a cor. Maravilhosa, entendeu? Que fogem. É complicado, né? A gente tá falando de música genuinamente brasileira. Não tem como, né? Toda vez que a gente cita alguma coisa, percebe? A gente tem sempre referência externa. E vai abrindo sempre. E parece que é infinito, assim. É, então acho que a gente... Chegou a nossa pergunta, né? O que é de fato a música brasileira e como ela tá inserida na música latina? Nossa, acho que ela é tudo dentro do liquidificador, assim. Mas eu acho que essa é a essência do Brasil. A gente é um dos países mais miscigenados do mundo. E eu acho que não teria como isso não refletir na nossa arte, na nossa música. Então acredito que a brasilidade na música, ela é mistura. É mistura. É a gente fazer o que... Como eu já falei, é fazer o que a gente faz de melhor. É pega um pouquinho dali, pega um pouquinho dali... Faz algo novo, cara. E eu acho que a gente tá fazendo isso maravilhosamente bem. Sim. Em vários, vários ritmos. Eu queria citar, na verdade, um que já deve ser muito conhecido da galera aí, que é o Baco Exu do Blues. Demais, demais, demais. Maravilhoso. Só os quebra-taça. Só os quebra-taça. Por favor. E cara, escutem o álbum inteiro dele. Inteiro, é. Tem que seguir a experiência. A obra. Escutem a obra. Não é o álbum, é a obra. Exatamente, a obra. Peguem da primeira música até a última. Vocês vão ver que tem algo muito novo ali. Tem... Nunca antes... Na história desse país. No caso, na história desse país. Companheiros e companheiras, nunca antes na história da música brasileira. Foi feito o que o Baco Exu fez. Cara, o Baco, ele misturou muita coisa legal. Ele botou muita música, muita influência africana ali na raiz. E do R&B também. E do R&B também. Cara, e você tá escutando... Aqui também, na África. O rap baiano. Mais do que brasileiro. É baiano ali, porque ele inundou. Sim, cara. O rap baiano. E ao mesmo tempo, é universal. Inaugura. E é universal. Inaugural esse som do... Não, desce. Não, desce. Não, desce. Caraca. Muito doido, né? E já que nós falamos sobre Baco, não podemos esquecer de Diomedes Chinaschi. Diomedes Chinaschi, que tá com um álbum novo também, o Comunista Rico. Sensacional, galera. É um caramba. Sensacional. Eu queria até destacar uma música desse álbum, que ele bota uma batida funk sensacional, velho. Ele faz um rap em cima do funk. Se foi, depois quis voltar, agora não dá mais porque já tem outra sem tanto... Ah, então Jaco você falou sobre rap, funk, funk, rap, rap, funk. Não podemos esquecer de Rincón Sapiense. Rincón Sapiense. Que cara, vamos combinar. Também conhecido como Armani Congo, certo? O cara, gente, o que ele faz musicalmente falando, a poesia dele, o que ele escreve e como ele bota isso dentro da música é algo lindo de se ver, de se ouvir, de tudo. Eu acho muito perfeito o trabalho dele. Rimas riquíssimas, cara. Rimas riquíssimas, é uma experiência, gente. Ouvir o Rincón é uma experiência. Punches maravilhosas, né? Assim, dentro de uma... Porque eu, a gente falou disso no nosso ensaio, mas eu passei um bom tempo achando que pra ser música brasileira tinha que ter algum cunho social, tinha que ser crítica. Nossa, nossa. E aí a gente vai no Rincón fazendo uma crítica e botando a pessoa pra mexer a raba do mesmo jeito. Exatamente. E aí é maravilhoso isso porque é tanto a gente ver sons ultra românticos. Outra coisa, né, importante da gente citar, se a gente não falou desde o princípio, essa questão estética do romântico, né, que tá presente, enfim, na hora que a gente falou de sertanejo, é um parêntese se colocar, tipo, o aspecto romântico e unicamente romântico e só se fala... Sempre fala desse tema desse tema. Só se fala de relacionamento, só prende a pessoa num relacionamento e não foge desse momento algum. Nós temos tanto essa realidade colocada de uma forma mais melancólica como algo que deveria ser melancólico que Rincón, por exemplo, tá subvertendo e tá botando, por exemplo, a coisa tá preta, então tá boa, entendeu? Não é o contrário. Eu não vou, tipo, fazer uma militância chororô, entendeu? Eu vou fazer uma militância, assim, de empoderamento. Inclusiva, né? Que chama, tipo, todo mundo. E que bota a menina que não tá nem aí pra política... Pra ouvir aquilo. Foda-se política, foda-se temer, foda-se, todo mundo quer nem saber, pode ter um presidente que, pô, que eu vou continuar aqui dançando no meu bairro. Ele vai incutir também, né, crítica social no bairro. E crítica social sendo feita da melhor maneira possível, né? Com música. Com música. E com música boa. A noite tá preta e maravilhosa. Lupita Nyon. Wakanda for Rafa. Wakanda for Rafa. Eu te falo aqui, a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai, arruma a treta, sai dessa... Bom, então eu acho que com esse papo maravilhoso a gente encerra esse nosso primeiro episódio. Infelizmente, a gente poderia ficar falando aqui sobre... Eternamente. Sobre música brasileira. Mas também o que a gente vai fazer, só que pausadamente, né? Boa ideia. Então toda sexta-feira... O trabalho não para. Toda sexta-feira vai ter podcast novo. Toda sexta-feira tem episódio novo. Não deixem de escutar a gente. Se você escuta no agregador de podcast, assina. Deixa o seu voto lá. Mostre que a gente tá fazendo uma coisa legal. Vote na gente. Vote na gente. Se inscreva no canal. Nós é que vamos mudar essa porra. E interage mesmo, galera. Comenta lá no nosso Instagram. Arroba escuta que é bom. Pra gente saber que tipo de tema vocês querem ouvir. O que vocês acharam do último podcast. E o espaço é de vocês. Vale também no Twitter. Arroba escuta que é bom. Você pode ir lá, mandar aquela DM pra gente. Bem marota. Falar, pô, acho que não concordei com isso aí. Isso tá válido ou discordável. A gente aceita até xingamento. Pode xingar a gente. Pode xingar a gente. Xinga mesmo. Xing carinhosamente. Isso. E compartilhem também. Quando você quiser xingar, compartilha. Põe lá. Pô, ouça esse podcast aqui. Porque essa galera... Não é má. Escuta esse podcast aqui. Que essa galera não fala nada com nada, irmão. A gente ainda não chegou a uma... Pode fazer isso. Pode fazer isso. Escuta que é bom. Escuta que é bom. Escuta que é bom. E no Facebook também pode. Pode. Facebook também pode. Não podemos esquecer. Facebook.com.br Escuta que é bom. Comente bastante nas reportagens, nas matérias, nos artigos, entrevistas e todo o conteúdo do nosso site. Tem comentáriozinho lá embaixo. Tem reactions e tal pra você botar lá seu sorrisinho, se gostou, se não gostou e tal. Bora ser amigo na internet. Bora ser amigo na internet. Siga a gente. Siga a gente e até mais. Tchau, galera. Será que vai terminar? Tchau, galera. Acho que a gente podia terminar com uma música, né? Vamos terminar com a... Bora com o Baiana Sistema. A abertura da novela. Maravilhoso. Não, não. A abertura da novela. Bora com o Capim. Baiana Sistema. Fechou, então. Valeu, galera. Até a semana que vem. Escuta que é bom. O que? O que? Criança na escola, venho na vitrola, centura de mole é pra dois Toda a família começa de dois, trabalho é comida pra três Feijão com arroz, comida no prato, chegando visita é pra quatro Polícia é educada, faz parte do bom, guarda essa arma no círculo Que eu sinto a presença de vocês, moleque, nós sete, caboclo, nós oito Deixa eu falar, oito caboclo dançando com a boca espumando, com a boca espumando de amor Oito caboclo dançando com a boca espumando, com a boca espumando de ódio Não tava na conta, né? Éva de capo e guinego, vários capos colocando no local Isso luta que é bom